O acidente foi na PR-483, próximo do Trevo do Água Branca, saída para Marmeleiro, perto das 3 horas da tarde da segunda-feira. Envolveu esse caminhão e essa moto. De acordo com informações colhidas no local, a moto seguia para o bairro Alvorada e o caminhão fazia o sentido inverso. Neste ponto, o caminhão cortou a frente da moto ao entrar à esquerda para acessar uma rua. A moto bateu no pneu dianteiro e o motociclista sofreu ferimentos. Ele foi atendido por uma equipe dos bombeiros. Não teve grandes ferimentos, apesar da cinemática do trauma ser bem importante, ele não teve grandes ferimentos. Foi apenas luxação de ombro e algumas outras descoriações, a princípio, no resto do corpo. O motociclista foi encaminhado ao hospital regional, que fica próximo ao local do acidente. A polícia rodoviária estadual atendeu a ocorrência e auxiliou no trânsito intenso no local.